Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, a natureza da igreja. Nossa leitura diária da terça-feira está em Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é regenerado, toda a igreja em conjunto, ela é movida, ela é motivada, ela age através do Espírito Santo. E nós queremos que você aprenda a ser guiado pelo Espírito de Deus. Todos os domingos, aqui na Assembleia de Deus de Baer, a partir das 9 horas, aguardamos você e sua família.